Olá, eu sou o Dr. Piccolo, médico coordenador da OPPO, Organização de Procura de Órgãos, e hoje estou aqui para esclarecer dúvidas, mitos e curiosidades relacionadas à doação de órgãos. São 10 tópicos que nós vamos falar. Vamos lá? Primeira curiosidade, para ser doador de órgãos não é necessário deixar nenhum documento assinado. A lei no Brasil diz que para autorizar a doação de órgãos, quem faz isso são os familiares. Então hoje não é necessário fazer nenhum registro em documento de identidade, carteira de habilitação, ou fazer qualquer documentação em algum cartório, alguma coisa assim. Se você quer ser um doador de órgãos, simplesmente avisa seu familiar sobre o seu desejo. Ele será respeitado após a sua morte. Segunda curiosidade, a doação beneficia várias pessoas. Quando a pessoa faz a doação de órgãos, são realizados vários exames. A depender do resultado desses exames, da idade da pessoa, se ela tem alguma doença prévia ou não, nós vamos poder avaliar quantas pessoas poderão ser beneficiadas. Mas geralmente um doador consegue beneficiar 8 pessoas através da doação de órgãos, e mais uma centena de pessoas através da doação de pele e ossos. Terceira curiosidade, quase todos os órgãos e tecidos podem ser doados. Quando a pessoa autoriza a doação de órgãos, vão ser feitos vários exames. E a depender disso, nós vamos avaliar o que pode ser doado. Habitualmente pode-se doar coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, intestino. Além disso, nós podemos fazer a doação de ossos e pele. E uma curiosidade, às vezes a depender da idade, o coração não está viável para a doação, mas esse coração pode se extrair as válvulas cardíacas e beneficiar outras pessoas de outra maneira. Quarta curiosidade, idosos e pessoas portadoras de algumas doenças também podem ser doador. Essa avaliação é feita no momento da doação, assim que a família autoriza a doação. Nós vamos avaliar a doença que a pessoa já tem, se comprometeu ou não os órgãos. Então, não quer dizer que se a pessoa tem diabetes, hipertensão, se ela é tabagista, que ela não pode doar os órgãos. Tudo isso é avaliado criteriosamente através dos exames após a doação de órgãos. E com certeza, esses órgãos poderão ser utilizados de alguma maneira. Quinta curiosidade, não há custo nenhum. Todos os gastos envolvidos com a doação de órgãos, que seja a realização de exames, o procedimento cirúrgico, tudo isso é arcado pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, independente se você está internado particular, se é convênio, tudo isso vai ser arcado pelo SUS e você não vai ser cobrado por nada pela doação de órgãos. Outra curiosidade, a morte encefálica é irreversível. A morte encefálica é diferente de coma. Ela segue critérios devidamente estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e que foram revisados há cerca de três anos. Então, após ampla discussão entre vários médicos, expertos no assunto no Brasil e revisão de toda a literatura médica mundial, esses critérios foram estabelecidos. São dois exames diferentes realizados por médicos e um exame complementar, onde vai se comprovar que não existe nenhum reflexo do cérebro e que não chega sangue no cérebro. Com isso, está confirmada a morte encefálica, que é equivalente à morte. Outra curiosidade, é possível realizar a doação de órgão entre vivos. Isso é permitido por lei, até parênteses de quarto grau de co-sanguinidade. Então, em vida, nós podemos doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão. E, além disso, a gente pode doar também em vida a medula óssea. Ela vai seguir critérios também de alocação, de distribuição de acordo com a compatibilidade da pessoa. Então, mesmo em vida, você pode beneficiar as pessoas. Outra curiosidade, os órgãos doados têm um tempo de isquemia. Mas o que significa isso? O tempo de isquemia é o tempo em que você retira o órgão da pessoa que doou e o tempo que ele vai ficar armazenado em uma solução e, através de refrigeração com gelo, até ser implantado na outra pessoa. Os órgãos mais sensíveis são o coração e o pulmão, que tem que ser utilizado em até quatro horas. Depois, nós temos o fígado e o pâncreas, que podem ser utilizados até 12 horas. E, por último, os rins. Os rins nós podemos utilizar em até 30 horas. Então, esses critérios são bem estabelecidos e nós temos que ser rápidos para conseguir realizar esse transplante para que ele tenha um bom resultado. Mais uma curiosidade, o corpo do doador não sofre alterações na parte externa. A doação de órgãos é realizada através de uma cirurgia já consagrada e realizada há vários anos. Então, o que se realiza é somente a retirada dos órgãos internos e, na parte externa, vai ficar configurado normalmente como se fosse uma cirurgia qualquer que a pessoa tenha realizado. Isso faz com que, então, a pessoa possa realizar os seus rituais de despedidas, velórios de maneira normal e, ficando bem claro, que o caixão não deve ser lacrado, que, às vezes, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Décima e última curiosidade, a questão financeira não interfere na lista de espera. O transplante é realizado seguindo critérios já estabelecidos entre os transplantadores e colocado em um programa de computador, onde vai ser colocado algum critério como idade, gravidade, tempo de espera. E isso vai ser pontuado e, assim, a pessoa vai ver se ela vai receber o transplante de maneira mais rápida ou não. Então, geralmente, isso é feito de maneira onde não se envolve questão financeira e nem classe social. E, assim, a gente pode ser mais justo em relação à lista de espera. Então, estamos sempre beneficiando a pessoa que tem um risco maior de morrer para que ela seja transplantada de maneira mais rápida. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre a doação de órgãos e tecidos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Dessa maneira, nós vamos poder divulgar mais essas dúvidas e vamos poder ajudar muito mais pessoas. E se você quer ser um doador, não esqueça. Você simplesmente tem que avisar o seu família.